Quando foi que eu vi o meu silêncio, me dizendo que eu não sinto nada? Quando foi que essa estrada me levou pra esse final? Quando foi que a sua voz deixou de ser a mais bela que eu ouvia? Quando foi que você sumiu de mim? Eu não sei aonde vou, nem quando vou chegar Só sei que quero caminhar, sem me preocupar Eu deixei tudo se apagar, agora eu quero um tempo pra pensar Onde foi a curva que eu virei? Onde foi que eu me afastei? Quando foi que o meu silêncio gritou mais que a minha voz? Onde estava com a cabeça? Quando desisti de nós? Eu não sei aonde estou, nem como vim parar Só sei que tenho que andar pra me reencontrar Eu não sei aonde vou, nem quando vou chegar Só sei que quero caminhar, sem me preocupar